Festa edição Sebastião 2019 e a Prefeitura Municipal de Caraúmas apresenta Banda Madame Cristina Alvimbo! Festa edição Sebastião 2019 e a Prefeitura Municipal de Caraúmas apresenta Banda Madame Cristina Alvimbo! Festa edição Sebastião 2019 e a Prefeitura Municipal de Caraúmas apresenta Banda Madame Cristina Alvimbo! Festa edição Sebastião 2019 e a Prefeitura Municipal de Caraúmas apresenta Banda Madame Cristina Alvimbo! 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 Caman Cristina Alvimbo! Banda terrível!